Seis como o Dê細o Bem, como o Dêêmon falou. Porra... Qual é a mensagem de uma coisa? Desea... É isso aí. Na TV, é assim que a DNA está ligada. Mas como você... A mão de uma mão... Isso é verdade que o cara da Bumã é o nome dela. É verdade que o cara da Bumã é o nome dela. Amém. 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 Amém... Amém. 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 Ele colocou para a casa, mas não é uma coisa boa. O que o Tarecomia dizia que o Tarecomia dizia é essa? É isso que o James conhecia o Frank. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você está escondendo? O que é isso? O que é a Cera? O que é que está em casa? O que é que está fazendo esse cara? O que você está fazendo com você? James... O que você está fazendo? Ainda... Tem tempo, né? Dei-mão, o que você está fazendo com o dinheiro? Será que você não vai fazer nada? Mas... O que você está fazendo? Eu não tenho tempo... Cora... Eliott? Cora... Mas... O que você está fazendo? Essa é a frase. É a casa do Rachel. Você está fazendo o que está fazendo? Você está fazendo o que está fazendo o hospital? Sim, eu acho que é estranho O que é isso? Você está fazendo isso mesmo? Não é normal Espera... O que é isso? Não, não me perdoe, não me perdoe O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não me perdoe Por que? 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 Isso é uma dúvida. É por causa de Rachel. Você vai ter uma dúvida. Isso é um problema. Não. Quando você fala assim, você parece que Rachel... No dia seguinte, você vai ter uma dúvida. Por que ela não tem uma dúvida. E você vai ter uma dúvida. Isso é um problema. Rachel vai ter uma dúvida. O que é isso? Não, não é. Você não pode ser capaz de lutar para a Lachelle. Eriot, isso é um erro. Você está fazendo tudo por sua vontade. Você é assim? Você pode pensar. Você não vai para a escola, não vai para os inimigos. Você está fazendo isso! Se você for um passo errada, você pode ser usado. Eu acho que isso pode ser feito. Então você pode ser assim. Eu não sei. Eu não sei. Eu sou o Eliot. Eu sou o teu importante. Mas o que eu não acho que você não tem o que você acha. Eu quero dizer o que você quer dizer. Mas eu fale! O候補ista você não é. Eu quero passar. Eu te pego. Eu quero ficar. Vê dinheiro. O que você consegue? É para você. Não consigo me ver. Eu nunca posso chamar a ele... Eu não posso chamar a Eliott... Eu... Eu dei o que eu ajudei. Eu nunca me lembro, Max... Eu nunca tinha estado em casa... É que eu vou conversar. Eu não posso falar o que eu tenho que fazer. O que é isso? O que você fez aqui? Que que você fez aqui? Aqui... Quer dizer... O que você fez aqui? 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 É bem. É o mesmo jeito. Eu não quero reconhecer, mas eu tenho certeza que o problema está acontecendo. Muito bem, você sabe que você está entendendo. Eu só quero ajudar. Eu tenho certeza que você precisa de ajuda. Eu vou pedir, me ajuda. O que é isso? O que você está fazendo? Eu não me preocupo Eu vou te ajudar Obrigado Eu vou te dar uma hora Eu vou te dar uma hora Eu vou te dar uma hora Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quer dizer, o que é que você quer dizer? Deixa eu te perguntar. Desculpe, mas não é nada. O que é que você quer dizer? O que é isso? 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 O meu irmão já caiu daquele dia do recordo. O que você quer dizer? É claro que você quer dizer. Criado ITEM do que eu para te soar. O que é que você quer dizer? Você está indo sem ela. Não, não... Não, 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 não. Você está tecido comunas para você. Você quer me ver para mim? Coz right, I'll stand for, we'll not give up That's what it is, isn't it? O que é isso? 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 Eu vou falar para você, com você. É isso aí. Então, vamos lá. O que você disse a James? Será que você não está fazendo isso? Por que você faz isso? Não, eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso de mim. Eu estou fazendo isso de uma coisa que o errores. Essa mulher é uma coisa que eu acho. Você tem que me arrumar. Mas, mas não é isso? Não! Você está brincando de ver. Não ativate. Não, não. O que é isso? Oi, esse celular. Você não está comprando o seu poder? Você não está comprando o seu poder? O que você está fazendo o seu poder? É o que você está fazendo? É o que você está fazendo. Você não vai parar. Não, 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 não. O que é você? Dêmon! O que você fez? O que você fez? O que você fez? É um descoberto, cara. Você é um cara de cara. Você ainda não está comendo. O que você fez? Frank... Você está com a minha frente, não é? Não é nada. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vem aqui. O que é isso? Serra... Meijer... Você é minha irmã... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?